Mas eu vou rodar agora, ele foi meu guia lá na cidade de Humaitá e me contou algumas coisas sobre a cidade, o meu amigo Pedrinho. Solta aí, John. Estamos aqui no... Rio Madeira, bem aqui em Humaitá e aqui é bem legal. Pode mostrar aí a da Imesquita. E aí, o que mais tu tem a falar aí? Esse rio é muito grande, né, pelo visto, que você já sabe, que ele é lá do Peru, né, começa? Começa no Peru. Começa no Peru, o Rio Madeira, né, e vem até aqui, que vai até Manaus também, vai pra muitos lugares e ele vai até lá em Porto Velho. Ele é muito grande, ele é um dos maiores rios, né, do mundo. Sim, só superando assim, tem uns outros, né, mas esse daqui é muito legal, é muito bonito. Aqui também tem uns barcos. E o tererê é bom, é gostoso? Tererê? É, o tererê. É só quem gosta bastante tererê pode beber, né? Que gosto que tem? Eu já não gosto muito de tererê, mas as outras pessoas que gostam, adoram daqui. Também aqui tem as festas, tererê, né, tem a torre de tererê, que é bem ali, que só faz a noite, sábado ou domingo. Pedrinho, a música do Conca Boquinha, assim, do Jaraqui, que tá fazendo sucesso aqui ou não tá? Nossa, pelo que eu vi, quando a gente foi fazer o nosso clipe, né, que é muito grande o clipe, né, a gente viu lá, né, que tem bastante pessoas que gostam do Jaraqui. A gente fez até no Jetski e o clipe vai ser muito legal, pelo visto, né, porque a gente demorou bastante, eu acho que demorou umas duas horas. E esse clipe vai ser muito legal. E eu acho que bastante pessoas gostam do Jaraqui. O Pedrinho é filho da Regi Trindade, uma grande liderança aqui de Humaitá. Eu tô aqui com ele aqui na orla aqui, vou mostrar mais uma vez a orla. Pode também mostrar a igreja, que é a nossa igreja. Cadê a nossa igreja? É a igreja aí. É daqui de Humaitá, né? Aqui só um dos maiores padres, né, dessa igreja pode controlar ela, né, que é bem difícil de controlar ela. Faz que tem muitas pessoas que vão, né, vai e volta pra essa igreja e também tem bastante pessoa. E aqui também tem os barcos, né, o caçote, tem vários barcos que vão até Manaus, né, que vai conhecer o Adai Mesquita, alguns, né? É verdade, é verdade. E aqui o Humaitá é muito grande, pelo visto, pode vir aqui visitar, né, o nosso prefeito também, né, o nosso senador, o nosso governador, né? E aqui é muito grande, e aqui também tem a nossa... esqueci o nome, né, que é... esqueci. E nesse negócio aí é muito legal, tem a primeira escola aqui, né, da cidade, que é ali, que tá meio escondida, né, e não dá pra ver muito direito. E tem várias estruturas, né, e é muito legal, pode vir pra cá. E o Adai Mesquita, ele tá fazendo isso daí pra vocês, por causa que ele veio tocar aqui na nossa cidade, que todo mundo gosta dele, aqui na nossa cidade, que adora ele a escutar a música dele. Tá, muito obrigado, gente. Esse vídeo vai estar disponível logo, logo pra vocês aí no canal, tá bom? E aí, o YouTube.